A panela de pressão aqui, que também faz parte desse vídeo. Então, hoje foi o dia de consertar as panelas. Tá aqui, ó, a panela de pressão, que eu comentei com vocês nesse vídeo. E as dicas pra você utilizar sempre com água até a metade. Enfim, borracha nova, válvula nova, tanto essa que gira, quanto a válvula de segurança, que é essa daqui. Beleza? Então, panela arrumada, a gente vai partir pro vidro agora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu procurei na internet, no YouTube, não encontrei um vídeo que me ensinasse como colar o vidro do fogão Brastemp de 5 bocas. Porque ele descolou pela temperatura, né, por mais que ele tenha uma proteção ali, não foi suficiente. E ele veio descolar o painelzinho de vidro que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu procurei, não encontrei uma maneira, falei, como que eu vou fazer essa colagem? Então, eu vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu vou utilizar aqui agora. E a técnica que eu vou utilizar é uma que você encontra aí no YouTube. O algodão e a cola Super Bonder, né, ou a cola de secagem rápida. Eu utilizei também um selador em color, né, muito eficaz pra você colar e vedar e fazer uma série de coisas, como se fosse um silicone pra você prender. E também eu vou utilizar esse material aqui junto, tá bom? Esse material selante aqui. Importante ressaltar, gente, que eu vou utilizar vários tipos de ferramentas manuais. Eu vou utilizar luva pra fazer o manuseio dessas ferramentas. Então, recomendo pra você sempre utilize uma luva. Essa daqui é uma luva resistente a corte. Então, utilize. E agora eu vou mexer no fogão, ele tá ligado na tomada. Eu vou desligar ele da energia elétrica também, pra que eu não tenha risco de tomar nenhum choque ali. Beleza? Eu vou mostrar passo a passo pra vocês e se vai resolver isso. Beleza? Tamo junto! E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.